A entrega do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente aconteceu na manhã desta segunda-feira, mas a unidade está em funcionamento desde dezembro do ano passado e já realizou cerca de 2 mil atendimentos, fez quase 100 cirurgias e 7.500 exames. O ECAD atenderá 24 horas e conta com 146 leitos, sendo 116 para internação e 30 UTIs. Além de entregar uma unidade de saúde que promete ser referência no estado de Goiás, equipada com tecnologia de ponta, o governador Ronaldo Caiado fez questão de viver de perto o funcionamento do Hospital da Criança e do Adolescente. O governador Ronaldo Caiado aproveitou para conversar com as pessoas que aguardavam o atendimento e ficou satisfeito com o que ouviu. Você há de convir que, você vê, são milhares de casos que já foram atendidos. Não ficava aquela coisa de inaugural que não funcionava, aquela enganação toda. E hoje em dia, você vê, já tem mais de ex que isso aqui está funcionando, que fica mais inaugurando. São mais de 8 mil casos que já foram atendidos aqui no hospital, nesses dois meses. Então, isso mostra a responsabilidade nossa em poder entregar à população aquilo que já está tendo resposta imediata no atendimento. O senhor também comente que me parece muito satisfeito, né? Não, desde aquela data do dia 1º de janeiro, quando eu assumi o governo, vocês viram ali a ansiedade estampada no meu rosto ali, na do Zacarias, no Ismael ali, vocês viram lá. E aquilo era no dia 1º de janeiro, quer dizer, foi o meu, foi a minha entrada no governo. Foi exatamente com aquele desafio do materno infantil. Foi o primeiro desafio pela frente como governador do estado. E hoje você poder dizer, olha, está aqui a resposta em 3 anos, está certo? 1 mês e 7 dias, aí essa maravilha que está sendo entregue, nesse padrão de excelência para atender as crianças. Com atuação no materno infantil, desde os primeiros dias do antigo hospital, o médico Zacarias Calil estava emocionado com a entrega da unidade à população. Olha, eu vejo isso aí como uma reestruturação da pediatria do estado de Goiás. Quer dizer, então houve o upgrade da especialidade do atendimento da criança e do adolescente. Quer dizer, então ganhou o estado e a pediatria. Então você vai trabalhar com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança. Quer dizer, é isso que nós precisamos de dar qualidade no atendimento da criança. Quer dizer, então a luta que foi, agora é um novo ciclo que nós vamos dar continuidade. O secretário de saúde diz que o hospital da criança e do adolescente de Goiânia já começa a atender com padrão de unidade de saúde de excelência. Esse hospital é um hospital de alta complexidade, média de alta complexidade, de forma que ele é um hospital que recebe os pacientes triados. Os pacientes que já passaram no UBS, ou na UPA, ou no CAIS, no caso daqui de Goiânia, o CAIS Campinas, o CAIS Novo Horizonte, que são do município. Eles terão esse primeiro atendimento lá e havendo necessidade de internação, seja de enfermaria, de UTI ou de cirurgia, ele vai vir para cá.